No século XIX, ele projetou uma grande cidade brasileira. E agora, ele voltou para uma missão mais que especial. Em 24 horas, relatar ao príncipe Ferdinand como as coisas vão por aqui nos dias de hoje. E ele não está sozinho. Sim, excelência. Seu assistente, um camponês atrapalhado, mas muito engraçado. Comprar vestimentas adequadas para você. Salve, salve, Brixton Hip Hop raro. E aí, Xali Xavi, vamos comprar uma roupa aí? Excelência, e aí, e agora? Que raio de vestes são essas? Opa-se. E aí, o que é isso, Sr. Federico? Isso é uma longa história. História que, na verdade, nunca pode ser vivida. O que nós não tivemos foi a oportunidade de viver esse momento naquele tempo. A partir de agora, vai começar a batalha de MC. Isso é muito barulho do MC Turico aí, rapaziada. Eu sou o Malcolm, vou começar a batalha. Pede pro treinador jogar a sua toalha. Precisamos encontrar a estrada Dona Francisca. Eu estou com o mapa, mas não consigo me localizar. Eu acho, então, que a melhor coisa é a gente perguntar pra alguém. Não, saia daqui, tá bem? Drama Seu Frederico! Seu Frederico vai me matar? Me apoiar! Ei, me apoiar! Larga o moleque! Larga o moleque! Por muita comédia Excelência! Eu tenho um machado Sabe o que é isso? O que é isso, rapaz? É o que todos eles têm na mão Mas o que é isso? É um bagulho É um bagulho Clemente Vizcaíno Estão invadindo a colônia? Cristiana Oliveira Eu voltei para ver você Luiz Alves, o Ferrugem Severo Cruz Ele foi no banheiro, deve estar tirando o barro Ou está chamando o Hugo Seu Frederico, o senhor não cai nem a cidade de cima? Orgulho como o pai que tem o seu filho crescendo Comigo, saudável, carmoso Vocês são meio esquisitos mesmo, hein? E a participação especial de Felp 22 é... Tomico! Tomico! Tomico é campeão da batalha! Uma carta para Ferdinand Não se preocupe com ele não Eu não crescer vou apesar da idade Julico, vamos! Toma! Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ele foi me matar Ai, ai, cai de água Ai, ai, cai de água Ai, cai de água Ai, cai de água Entendeu? Nunca mais! Amém! Amém!